Olá, amigos investidores! Sejam muito bem-vindos ao canal Como Investir no Exterior. Hoje nós vamos fazer o quê? Prestação de contas da nossa carteira BPM High Dividends. Então, se você está chegando aqui agora, fique sabendo que eu faço uma carteira focada em dividendos acima de 4% para mostrar para você como que dá para a gente investir no exterior recebendo dividendos e tudo com pouco dinheiro. Afinal de contas, eu comecei uma carteira com 100 dólares e hoje eu coloco 105 dólares todos os meses. Então, não é exatamente pouquíssimo dinheiro, porque se você investe todo mês 500, 600, 700 reais, já é uma boa quantia por mês, na média dos brasileiros. Então, investir no exterior também é possível, principalmente com a Avenue. Então, a Avenue agora está trazendo a conta bancária, está trazendo umas coisas muito interessantes. Eu já estou testando o cartão, depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso, tá? Mas, essa conta aqui, a BPM High Dividends é uma conta que eu fiz na TD Ameritrade no início do ano passado, porque ela não cobrava corretagem, tá legal? Mas, agora, como você sabe, eu vou testando muito, né? Todo tipo de corretora e serviço. Já não estou vendo muita necessidade de ter a conta na TD Ameritrade. Tudo totalmente em inglês, tá? Não tem corretagem, mas a Avenue também não tem, né? Tem um plano que tem corretagem e outro que não tem. E, de vez em quando, na TD Ameritrade ainda tem aquela taxa de reorganização, né? Que cobra 38 dólares, o que é muito salgado. Mas, enfim, depois eu vou fazer um vídeo e detalhar isso daí para vocês, né? E vou dizer minha impressão sobre ter ainda conta na TD Ameritrade, tá? Mas, essa carteira aqui está na TD Ameritrade. E, eu quero mostrar para vocês, então, uma novidade, que agora a EPR Properties voltou a pagar dividendos. E, com isso, ó, nossa carteira de dividendos já deu um belo salto, tá? E, daqui para frente, se tudo continuar do jeito que está indo, ela vai continuar pagando e aí a nossa carteira volta a receber bastante dividendos e nós vamos ver aqui, tá legal? Você já sabe, né? Enquanto eu troco a tela aqui, você clica aí o dedão no like e também se inscreve se você ainda não está inscrito no canal. Olha só, essa aqui é a nossa planilha BPM High Dividends, tá legal? E eu estou deixando o link na descrição aqui para você se inscrever numa lista de espera ou me dizer quando você gostaria de fazer o curso. para quem não pôde fazer o curso, né? Agora, nessa última abertura, as vagas já foram esgotadas, então, a inscrição está encerrada, o curso já começou, tá legal? Mas, dependendo aí do número de pessoas que queiram fazer o curso, uma próxima turma, eu já tenho ideia de acrescentar módulos para uma próxima turma, mais um monte de aula, e aí, obviamente, quem entrou na primeira turma vai ter acesso a todas as novidades e também quem entrou na segunda turma vai ter todas essas novidades, tá? Então, link na descrição e se você não tem a planilha e quiser também, link na descrição, tá legal? Eu fiz aqui, então, dei um zoom out aqui para a gente poder ver a planilha, tá? Então, isso aqui é tudo que tem na planilha, lembrando que eu faço ela no Numbers, né? E disponibilizo também lá no Excel, mas Excel não tem esse overview aqui, tá? É um pouco diferente. Então, vamos lá, olha só. Eu vou colocar aqui, essa visualização aqui é boa. Envie de dinheiro, então, né, para a corretora. Bom, eu tinha enviado em torno de 800 dólares aqui, ó, em junho, e acabou que eu não enviei em julho, não enviei em agosto. Então, eu estou considerando aqui, como o dinheiro ainda está lá na conta, né? Estou considerando aqui, né, o mesmo valor de dólar, tá bom? Então, por isso que aqui ficou flat aqui, tá? E aí, por um default meu, né, por uma falta minha, uma falha, não comprei o ativo agora em agosto. Pensei que tivesse comprado, não comprei para a carteira BPM Redívida. Eu comprei para a minha carteira normal, né? Eu tenho uma minha carteira que eu já construí há muito tempo. O pessoal que está no curso vai ver a minha carteira toda. dobrada, eu vou mostrar todos os ativos que eu tenho, vou mostrar os ativos que eu vendi também, o ganho que eu tive com os ativos que eu vendi. E acabei não comprando para essa carteira aqui, mas não tem problema, no mês que vem eu compro dobrado, tá? Aqui do lado, então, são vendas da TD Ameritrade. Até agora eu só vendi um ativo, que é esse NUM aqui, que eu tinha comprado com os dividendos e depois ele fez aí uma reorganização, digamos assim, né? Mudou o ticket, me cobrou 38 dólares, enfim, eu peguei e vendi ele, tá bom? Agora vamos para aquilo que interessa muito, que são os dividendos, olha só. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, eu adoro, olha essa tabela aqui, eu adoro, olha essa planilha, porque eu vou vendo o crescimento ao longo do mês, ao longo dos anos. E aqui, a gente terminou o mês de agosto, o mês de agosto é espelhado com o mês de maio, né? Então, a gente tem maio, aí pula junho e julho, agosto volta a pagar. E quando a gente compara maio, eu só recebi dividendos de três empresas, AT&T, Whitestone Rich e a BBV, né? E aí, agora em agosto, eu recebi dessas três de novo, mas como eu tinha comprado o Verizon, então já recebi da Verizon, comprei o Rai mês passado, Omega Healthcare, já recebi, e EPR Properties que voltou a pagar. Então, olha só que bacana, agora aqui, ó, eu recebi bruto em maio, 10 dólares e 94 centavos, e agora eu recebi 20 dólares e 2 centavos, ou seja, praticamente dobrei, né? E em reais, né? Convertendo, então, em maio eu recebi 43 e agora eu recebi 71 reais. Bom, aqui do lado, a gente tem o gráfico, tá? Em cima, a gente tem o total líquido, já descontado aqueles 30% do imposto, total líquido em reais, e embaixo a gente tem o total líquido em dólar, tá? E eu faço isso por quê? Porque como a gente utiliza aqui, ó, o real, o dólar vai variando, ó, em maio a gente teve o dólar a 5.61. Então, eu recebi menos dólares, mas o dólar estava mais caro, isso levou a carteira um pouquinho mais para cima. Agora eu recebi mais dólares, só que o dólar estava em 5.11, ou seja, 10% praticamente no preço do dólar abaixo, né? Então, por mais que eu tenha recebido mais dólares, né? Então, o impacto transformando para reais foi menor. Então, é interessante a gente ver, né, o impacto em dólar e o impacto em reais. E a gente observa aqui, ó, que em reais, em relação a julho, a gente não cresceu tanto assim, né? Em relação a maio, a gente até cresceu bastante, mas quando a gente olha aqui também em dólar, ó, é praticamente a mesma coisa, né? Só que, em relação a maio, a gente já recebeu, né, quase o dobro, tá bom? E aqui esse gráfico é bacana por isso. Aí tem esse outro gráfico aqui, que eu gosto de olhar, que eu tenho a porcentagem que eu estou crescendo ano a ano, né, no mesmo mês de cada ano. Então, olha só, dividendos de líquido recebido em reais ano a ano. Então, em agosto do ano passado, ainda estávamos na pandemia, na loucura, né, empresas que cortaram os dividendos, umas suspenderam, outras cortaram mesmo. Ano passado, então, em agosto, eu recebi R$19,74 de dividendos. Um ano depois, agora, eu recebi R$71,64, ou seja, olha só, um aumento de 262%. E aí, pessoal, o que eu quero dizer? É, tem gente que pode olhar e falar assim, ah, mas R$70 não é nada, né? Não é nem um almoço aí em algum lugar, foca no crescimento, foca no crescimento. Se essa carteira aqui, ao invés de estar comprando 105 dólares por mês, eu estivesse comprando 1.050 dólares, isso daqui seria 700 e poucos reais, né? Então, enfim, tem que focar no crescimento, a estratégia que está dando certo, no longo prazo, tá bom? E aí, quando a gente, aqui tem o gráfico, né? Então, a gente observa aqui, ó, agosto, essa barra verde é 2021 e a barra azul é 2020. Então, olha só a diferença, tá, de dividendos recebidos. E quando a gente vem para o dólar, não ficou diferente. Então, eu recebi apenas R$3,69 no ano passado, e agora recebi R$14,01 já líquido de imposto, né? E aí, o aumento foi de 279%. Então, a gente repara, olha só, quando eu comparo o aumento, agosto a gosto, né, de um ano para o outro, em reais foi de 262%, mas em dólar foi de 279%. E isso daqui é interessante a gente ver, porque o dólar varia, como eu comentei, né? E para você que quer utilizar o dinheiro já em dólar, numa viagem, num estudo, quer morar fora, quer comprar alguma coisa já em dólar, é essa a porcentagem aqui que a gente tem que observar, até mesmo porque eu já estou utilizando o cartão da Avenue, o cartão de débito aí da Avenue, e você pode utilizar ele no mundo inteiro, tá? Eu vou, inclusive, depois comentar sobre contas bancárias, que eu já tive conta no BB Miami, no BB América, eu tenho conta no Wells Fargo, e agora eu tenho a conta na Avenue que está trazendo aí para a gente, né? E aí acaba que o que está ficando mais fácil, simples mesmo, de utilizar a Avenue, tá bom? O Wells Fargo eu tive que ir lá nos Estados Unidos abrir conta. Então, enfim. E aqui a gente vê a representação gráfica da barra verde 2021, da barra azul 2020, e a gente vê o grande salto, tá? Descendo aqui esse quadro aqui, é só mostrando o quanto que eu estou aportando todos os meses, e o quanto está entrando proveniente de dólar. Então, esses 14 dólares aqui que eu recebi de dividendos, ele já entra nessa relação aqui, e aqui eu tenho o total que já foi originado lá fora. E aqui um gráfico de pizza, que vai mostrando essa porcentagem aqui, vai crescendo, né? Com o passar do tempo. Então, daqui a pouco, esses 14 dólares aqui, vai crescer para 15, 18, 20, 25, 30, 100 dólares. E aí, eu aporto 105 dólares por mês, mas recebo 100 dólares de dividendos. Então, já vai estar empatando com o meu aporte. Esse gráfico vai ficar no meio a meio. Aqui eu tenho acumulado ano a ano, e a gente observa, né? Que a carteira, como um todo, olha, em agosto, aqui, ó, em agosto, ela já cresceu mais em relação a julho, né? A gente vê que julho recuou um pouquinho em relação a junho, mas agora a carteira já cresceu. E aqui embaixo, a gente faz o cômputo mês a mês. Vamos aqui para agosto. Aqui, ó. Então, estamos aqui com agosto. E, bom, AT&T caiu 2,25, né? No total, eu estou menos 22%. Exxon Mobil caiu 5,3%. No total, eu estou menos 11%. Comodities, né? Tem uma oscilação muito grande, né? Tem um risco grande aí. Parque e Hotel Resort, né? Deu uma subidinha. No mês passado caiu 10%, mas agora subiu 3,46. E aí, a gente tem EPR. Deu uma subidinha. Kimera Invest, minha subida. Federal Realty. Benner, a Franklin Templeton. Franklin Resource. Ticket Ben. Subiu 9,78. Essa daqui eu comprei no ano passado. Poxa, muito boa. O dividendo da Aristocrats está pagando mais de 4% de dividendos. A Iron Mountain subiu mais 9,12. A BBB subiu 3,85. White Sony Rich subiu 10% de um mês para o outro, tá? Isso aqui eu estou comparando com o mês passado. E aí, WPC caiu 3. Verizon caiu 1. E Ohio caiu 7. Olha só a queda de Omega Healthcare. Mas, está pagando 7,99% de dividendos. Então, faça a sua Duo Diligence. Veja a qualidade da empresa. E se achar que vale a pena, que é um momento, vai ter um bom yield on cost, tá legal? Com isso, a minha carteira cresceu 9,15% em relação ao mês passado. E aqui embaixo a gente tem, então, a representação gráfica do tamanho dos ativos aí na carteira. AT&T e ExxonMobil continuam maior na carteira, né? E agora, para o mês de setembro, eu vou fazer uma compra dobrada. Ao invés de 105 dólares, eu vou comprar 210. 105 do mês de agosto que eu não comprei, com 105 agora do mês de setembro. E, deixa eu ver, talvez eu compre um pouco de Ohai novamente, já que caiu 7 em alguma coisa por cento. E, deixa eu ver, bom, vou pensar se alguma vai entrar aqui na carteira ou não. Eu tenho algumas aqui, algumas ideias aqui, né? E que estejam pagando, obviamente, 4% ou mais, tá legal? Bom, então, essa daqui foi a carteira BPM High Dividends, que eu mostro para vocês todos os meses, né? Já estamos aí no um ano e meio de carteira para mostrar para vocês que vale a pena investir no exterior, mesmo que seja com pouco dinheiro. Abre conta na Avenue, tem aqui o link na descrição do vídeo, você vai ganhar 10 corretagem grátis para ser premium, para ter algumas ferramentas. Depois, você pode mudar para o plano free e não pagar corretagem nenhuma, ter tudo em português, e aí você constrói a sua carteira no longo prazo, tá legal? E você vai ver o crescimento dos dividendos na sua carteira mês a mês, o que é muito interessante. E, se, inclusive, quiser comprar um pão na padaria, você pode comprar com cartão de débito da Avenue. Eu escrevi lá no site como investir no exterior.com, eu fiz uma compra, fiz um comparativo, inclusive, do cartão de débito da Avenue com o cartão de débito da Nômade e tem o resultado lá, tá bom? Eu fiz uma compra no Brasil com os dois cartões e fiz uma comparação para mostrar para vocês, né? Qual a operação de um, a operação do outro e aí você decide onde você quer ter conta. Tá legal? Bom, não deixem de comentar aqui embaixo, então, o que vocês acharam aqui da carteira BPM High Dividend, se vocês já abriram conta na Avenue, se já tiveram acesso ao cartão de débito, se estão utilizando ou não e qualquer dúvida e sugestões, eu também estou aqui aberto nos comentários, tá legal? Um forte abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho